O que você disse para a nova geração que está chegando? Que tenha muita responsabilidade e que queira realmente vingar do futebol. E para vingar tem que dedicar, ser profissional, de alto rendimento, para ter sucesso. Agora se ficar vacinando não vai para lugar nenhum. Pessoal da nova geração que está chegando, o importante é essa chegada de vocês. Nós preparamos o caminho para vocês trilharem e darem a sua contribuição futura. Nós fizemos a nossa parte, agora é com vocês. Grande abraço a todos. Olá pessoal, torcedor do Vitória, principalmente a nova geração. Quem não viu a gente do passado, mas que continue apoiando os jogadores atuais. E vamos nos associar porque é importante para o clube ter sido. Olá, eu sou Edson Santos, ex-atleta do Vitória. Quero desejar a divisão de base do Vitória, os nossos atletas estão chegando. Que tenham sucesso, objetivo, disciplina. E que tudo de bom aconteça na vida de vocês. Vamos lá, força. Naquilo que vocês desejam. Foco no treino. Atenção no que o professor fala. Que vocês vão realmente ter sucesso. Um abraço. Foco no treino.